Meu broto me avisou que ia estudar E ao cinema eu fui me distrair E ao chegar nem pude acreditar Eu vi meu bem sentado com alguém Bem frente a mim Os dois agarradinhos eu notei A minha melhora minha me traiu Trocavam beijos e eu quase morri E do princípio ao fim do filme eu chorei Filme triste que me fez chorar Filme triste que me fez chorar E ao chegar em casa mamãe viu Aos meus olhos vermelhos de chorar E abraçado ela eu expliquei Mamãe o filme foi tão tão triste E eu chorei Filme triste que me fez chorar 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 Filme triste que me fez chorar